Cinco maneiras para a sua Iveco durar mais ou qualquer outro veículo. Primeira, vamos lá, manutenção. Tome cuidado. Segundo, níveis de óleo de motor e água. Terceiro, na hora de você ligar o seu veículo, espere pelo menos um minuto para depois sair acelerando. Agora o quarto, nunca acelere e desligue na sequência. Pode danificar o seu motor. Agora a quinta, nunca engate a marcha ré com o veículo em movimento. Espere o veículo parar para poder engatar. Valeu a dica? É só ir lá para o canal no YouTube que lá tem muita dica bacana. Valeu, até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas Pedro Negri